Música Salas ambiente, projeto em movimento, conhecido também como espaços pedagógicos com oficinas e é voltado para os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e visa contribuir de forma efetiva, instigando no aluno o desejo de aprender. Com profissionais específicos para cada matéria, o conteúdo é passado de forma lúdica e ilustrativa, fazendo com que a criança inicie, desde os primeiros anos de estudos, um ensino completo e eficaz. A professora Mariana Almeida ressalta o diferencial do projeto. O diferencial do projeto de salas ambientes é aliar a teoria à prática. Então o aluno vivencia aquilo que ele está estudando. No momento que ele vai estudar, por exemplo, sobre os imigrantes que vieram para o Brasil, ele vai até o mapa mundo, ele vai até o planisfério, vai verificar quais são esses pontos. Quando ele vai estudar algum conceito relacionado à ciência, à área de biologia, ele vai ter a possibilidade de fazer experimentações em laboratório, em modelos anatômicos. Então associar a prática ao conteúdo científico e empírico é o que vai fazer todo o diferencial no processo ensino-aprendizagem do aluno. A professora Cássia Brites explica a diferença do método de ensino tradicional para os salas ambiente. Eu trabalho nas duas situações, no ensino tradicional e aqui nas salas ambientes na escola. Então fazendo um parâmetro entre uma escola e outra, eu sinto essa falta desses materiais, porque aqui na escola que eu trabalho com as salas ambientes, a sala já propicia para o aluno e para o professor todo o material que nós precisamos. Os mapas, os globos, os atlas, tudo o que nós precisamos, nós temos na sala. Então às vezes, na outra sala, no ensino tradicional, eu sinto a falta desse material, porque aí você vai dar uma aula de geografia, então você sente a falta daquele material, daquele ambiente que a criança realmente estaria precisando naquele momento. Para a professora e pedagoga Elisângela Ribeiro, a especialização do profissional é fundamental. Porque você precisa aperfeiçoar, é o que eu falo sempre, é você fazer ainda melhor aquilo que você fazia. Então se você quer fazer melhor ainda, você precisa se aperfeiçoar, você precisa buscar, você precisa crescer dentro daquilo que você está fazendo. E a gente aprende, a gente cresce a cada dia, então é importantíssimo a gente se especializar na área que a gente está trabalhando. Fanilis Tiberani, doutora em Ciência da Educação, comenta que o projeto Salas Ambientes se resume em uma só palavra, dinamismo. É uma palavra que acaba abarcando diversas outras palavras, como por exemplo, a motivação, a alegria, o contexto, a realização, a produção. Enfim, eu destaco como palavra-chave, porque a gente encontra muito movimento na situação do projeto de Salas Ambientes. A proposta é exatamente fazer o encantamento e o dinamismo das aulas. Então os professores têm um trabalho de dinâmica de estudos sistemáticos também, onde a gente elabora aulas através de planos ricos, com vários tipos de materiais, e as salas ambientalizam-se na medida em que o professor, através de pesquisas dinâmicas, de estudos sistemáticos, coloca à disposição dos alunos diversos tipos de recursos e materiais. Ela ressalta que o material didático usado é voltado para cada disciplina. Nós temos as salas da área do conhecimento de língua portuguesa, onde temos fantasias, todos os tipos de gêneros textuais, revistas, jornais, poemas, cartazes. Eles fazem também projetos relativos à comunicação. Também temos as salas de ciências naturais, onde temos, ao encontro do aluno, todo o tipo de material que possa fomentar a curiosidade e a pesquisa, que também é fator que alavanca a questão do dinamismo. Temos na sala de matemática jogos, tangram, atabuada, material dourado. Enfim, cada ambiente é estruturado e mobiliado conforme os estudos prévios dos professores, dos seus planos, do sistema ético, que é o sistema que o colégio adotou. E por isso a gente traz a palavra-chave como semodinamismo, onde, fundamentalmente, a gente usa Paulo Freire, onde a tendência pedagógica é em cima da pedagogia do amor, o respeito com o aluno e o encantamento pelo conhecimento, que eu acho que quando você gosta do que você faz, você acaba conseguindo resultados positivos. Com tanta tecnologia na atualidade, o aluno já está mais aberto para esse novo modelo de ensino, conforme explica Crisiane Carpes, professora com especialização em gestão escolar. O aluno traz do mundo dele, da casa dele, uma bagagem muito grande, né? Os conhecimentos extras já vêm forte no aluno. E esse projeto tem esse objetivo, né? Justamente contemplar esse conhecimento que o aluno traz para a escola, gerando mais aprendizagem, né? Com a troca entre os colegas, aluno-professor, aluno-aluno. O trabalho, né? O campo de trabalho pede isso desse aluno, né? Essa amplidão de conhecimentos. Hoje em dia o aluno não pode mais se formar e ser especializado em uma área específica, né? Ele tem que ter conhecimento de várias áreas. O professor e doutor Eduardo Manfredini enfatiza que o aluno aprende muito mais ao colocar em prática aquilo que aprende em salas ambiente. Quando o professor passa o conhecimento para o aluno no modo tradicional, o que o aluno tem que fazer? Ele leva para casa as atividades, mas não necessariamente transforma em situação prática. A partir do momento que ele tem a sala ambiente, ele consegue visualizar isso de forma mais prática. não só pôr a prática em ação, mas também começa a questionar. Porque uma coisa é você ter o questionamento da teoria, a outra é o questionamento da prática. A partir do momento que você tem esse questionamento prático, novas situações surgem. Ele fazendo isso relativamente ao longo do ensino fundamental, começa a dar uma base mais sólida para ele. O aprendizado em salas ambiente vai refletir não só no presente, mas numa boa carreira profissional, como explica o professor Leandro Forte. Que nós estamos aplicando uma sistemática, uma metodologia totalmente diferenciada para esse aluno, para que ele fique autônomo e aprenda e goste de estudar. O grande problema hoje que a gente enfrenta, principalmente quando esse aluno sai da educação infantil, do fundamental, que é o segmento que a gente está trabalhando com esse tipo de sala ambiente, né? E ele vai partir para o ensino médio, é que o gosto pelo estudo não é despertado. E ele tendo essas salas montadas com toda a estrutura necessária, com material à mão do professor, disponível para o professor, tendo vários ambientes diversificados, ele vai passar a ter o gosto pelo estudo. E aí a hora que chegar, o momento que se chegar, que é no ensino médio, onde ele tem que ter resultados expressivos, como vestibulares, concursos, ele passou a gostar do estudo. E aí ele cria essa autonomia e passa a andar sozinho mesmo, literalmente, sem depender de professor, de pai, de colégio. E essa é a intenção do projeto. A professora e doutora Geni Toledo fala do resultado prático na vida de sua filha. No aprendizado da Laura, a sala ambiente, acho que veio agregar muito, porque ela tem disponível em sala de aula todos os recursos. Por exemplo, na aula de língua portuguesa, a professora explica, e ao mesmo tempo tem os livros disponíveis, tem revistas disponíveis, e com isso as crianças ficam mais à vontade, usando todo o material que está disponível ali. Enquanto que numa sala comum, já é difícil, porque o professor tem que carregar um volume grande de material, e coisa que dificulta um pouco a aula, e o trânsito do professor de uma sala para a outra. Como educadora, Geni destaca a importância da instituição investir num projeto como esse. Um projeto bem feito de sala ambiente, ele tem que ter um espaço físico bom e ter recursos. E pelo que eu vejo aqui no Colégio Total, isso é muito disponível. E a vontade também de fazer um projeto dar certo e a parceria dos professores, porque às vezes a equipe não concorda com o projeto em si. E aqui já deu para perceber que os professores abraçaram a causa, e estão investindo para que esse projeto dê certo. Jaime Fonseca concorda que esse método ajuda muito mais no aprendizado do aluno. Esse tipo de estrutura no colégio hoje favorece muito a aprendizagem do aluno. Quando eu me formei no ensino médio, em 1998, a gente não tinha esse tipo de sala ambiente. Éramos alunos que esperavam os professores virem até a sala, para que aí eles tivessem as suas aulas. Então não tinha uma sala específica para cada matéria. Então isso facilita muito, porque o aluno é que vai até o professor, então ele já cria a expectativa daquela aulinha que ele vai ter. Samy Malmude tem dois filhos e um deles participa do projeto Salas Ambiente, e assim explica a diferença do aprendizado entre eles. Olha, eu tenho um filho que está cursando o sétimo ano, também não teve a oportunidade de estar participando dessas salas ambientadas, e assim, eu vejo essa curiosidade que ele tem de saber como que é as salas diferentes, a vontade de estar conhecendo um mundo mais dinâmico para o estudo, e assim, a maturidade mesmo. O Calil, que é menor, eu vejo assim, que ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil para responder. Assim, questão de esperteza, eu acredito que essa é a diferença que eu vejo. O projeto é de autoria da professora Sueli Sestari, doutora em Ciência da Educação, que há dez anos tem se dedicado com determinação, porque entende que o modelo de ensino que predomina tantas décadas precisa ser reformulado e repensado, e assim, criando Salas Ambiente, acredita que esse novo método de ensino vem acompanhar as mudanças que diariamente acontecem na sociedade e no mundo.